Atualmente, apenas 10% do acervo do maior ponto turístico de Petrópolis está em exposição ao público. Dentro das salas localizadas no terreno onde se encontra o Museu Imperial, se esconde também uma riqueza. São livros, documentos, objetos, fotos e outros itens que a maioria das pessoas não possuem acesso. Este tesouro guardado por aqui, agora poderá ser visto de pessoas dos quatro cantos do planeta. Graças ao projeto de digitalização do acervo do museu, que deve entrar na terceira fase nos próximos 10 dias. Na primeira etapa, o museu obteve a digitalização de sete coleções. Essa primeira etapa foi financiada com recursos da IBM do Brasil. A segunda etapa, que foi implementada em 2011, foi implementada com recursos próprios do museu. Conseguimos, durante o ano de 2011, digitalizar mais quatro coleções. O projeto integra os três setores do museu. A biblioteca, o arquivo histórico e a museologia. Os itens já digitalizados, divididos em coleções, podem ser acessados através do site. No endereço eletrônico, o público tem oportunidades, como ler um livro do acervo, por exemplo, ou conferir objetos através de fotografias. Além disso, o internauta também tem acesso às informações relacionadas às peças. A primeira fase do projeto foi iniciada no ano de 2009. Até agora, foram digitalizados cerca de 20 mil itens, totalizando cerca de 120 mil imagens, pertencentes a 11 coleções. Estes documentos, que aparecem nas imagens, e datam dos séculos 19 e 20, são apenas alguns dos que serão digitalizados nesta terceira fase. A equipe, composta por oito profissionais, deve digitalizar em um período de 12 meses, 3.612 itens pertencentes a duas coleções, que tratam de um assunto em comum. Passar as obras para a tela do computador traz benefícios também para elas, como conta responsável pelo arquivo do museu. Optou-se por fazer a coleção FROIS e a transferência ao Museu de Petrópolis, porque são coleções que resgatam a história da nossa cidade. É a questão da preservação. Uma vez digitalizados, você diminui ou evita o manuseio. Não que ele esteja fechado, mas você vai evitar o manuseio diário dessa documentação. O projeto Dami não para por aqui. O objetivo é digitalizar todo o acervo do museu, de documentos até móveis. Em dez anos, cerca de 300 mil itens, que irão gerar um número estimado em 8 milhões de imagens, estarão no site. Enquanto isso, os interessados podem acessar o endereço www.museuimperial.gov.br.dami e ficar sabendo um pouco mais sobre a riqueza escondida aqui no museu. Divulgação, a disponibilidade de você acessar esse documento em qualquer parte do planeta. Desde que tenha internet, você consegue acessar. Talvez essa seja a grande vantagem do projeto, que é possibilitar aqueles que estão longe, estão em outros estados, de diferentes pontos do país, que não têm a oportunidade de visitar o Museu Imperial. Então, isso passa a ser possível pela internet. Então, isso passa a ser possível.